Nos episódios anteriores, mostramos uma operação intensa da Rotano no Beco da Cacimba e o bairro Novo Esperança. Um local marcado pelo comércio ilegal de substâncias ilícitas. Mas o que muitos não sabem é que semanas antes dessa apreensão, a equipe do Sargento Carvalho já havia feito uma visita ao local. A equipe do Sargento Carvalho É a próxima. A equipe do Sargento Carvalho Então vai vir. Do teu lado. A calma. A equipe do Sargento Carvalho Durante a patrulha, um suspeito avistou os militares e, em uma tentativa apressada de fuga, deixou para trás algo surpreendente. Correu, correu, correu! Para aí! Calma aí, calma aí. Papelotes de drogas, cuidadosamente colocados sobre uma mesa, prontos para serem separados e distribuídos. Droga Droga Chega aí, chega aí. Vê se achar o celular. Cadê a Lígia? Tá lá, tá lá. Sinaliza para ela ficar atenta aí. Vai lá, tranca a viatura e volta com ela. Pega a placa das motos e consulta rapidinho, vê se tem alguma roubada. Ao entrar na casa abandonada, os militares descobriram a evidência inquestionável da atividade criminosa. Os papelotes de drogas estavam organizados sobre a mesa, preparados para o comércio. Uma cena que mostrava claramente a intenção dos criminosos de iniciar a distribuição. Deixa eu olhar se não tem arma aqui dentro. Uma equipa. Material de construção. Deixa eu passar aqui pelo outro lado, ver se não tem arma aqui dentro. Abandonado o celular. Droga. Com a fuga do suspeito e a descoberta dos papelotes, a equipe realizou uma varredura completa na casa. Não deixaram nenhum canto sem inspeção, garantindo que nada mais fosse deixado para trás. Uma rede velha aí que eles usam para dormir. Eram uns quatro, cinco eles, quando viram a guarnição chegando, saíram correndo. E abandonaram tudo. Estão usando essa casa para planejar aí os crimes. E aqui? Para vender drogas. Não, até agora não. Mas dá uma procurada aí. Olha assim entre as frestas. Olha debaixo da casa também. Olha aí que a gente vai olhar aqui embaixo. Beleza. Pegou a placa das motos lá. Consultou, consulta rapidinho no Sinésio, ver se tem alguma roubada. Que eles podem tentar voltar e pegar a moto para sair. Filmou aí o celular. A gente vai recolher esse material. Estava embalando aqui, ó. Estava embalando aqui, ó. Maconha. Estava embalando aqui para... Olha aí, ó. Capacete. Ei, ô cabo. Cabo Lígia. Recolhe esse material todinho aí que a gente vai levar também. Comando. Preciso para o tráfico, né? É, agora... Dessa vez aí eles fugiram, mas... O prejuízo deles aí vai ser grande. Ó, deixaram o celular. A gente vai pregar lá na delegacia. Provavelmente aí... Aparelho também de... De roubo. Ou furto. Vamos recolher toda essa droga aqui, esse material. Isso aqui aparentemente é... Eles misturam aí... Com maconha também para... Poder fazer os funos. Eu vou ver aqui... Embaixo do terreno. Para ver esse material aqui de uma quinta e... E... Ali. Bora, Uliki. A gente vai revirar aqui, tem muito entulho. Filma essa casinha aí bem, ô Haddad. Mostra o beco assim. Que é para a gente... Faz as guarnições. Ficarem atentos aqui também. Esse negócio vai até... Uhum. Olha, filma difícil... Ficarei a mão na cabeça aí, cara... Mão na cabeça... As duas, vai. Sem gracinha aí. Aguarda. Abre as pernas aí. Pode abrir, pode abrir. Só morre. Foi tu que correu? Nossa, eu moro no bico mesmo. Moro aonde? Na primeira casa ali eu tô indo comprar biscoito. Tá indo comprar o quê? Biscoito. Tem quanto aí em dinheiro contigo? R$1,50. R$1,50? Que biscoito é esse que é R$1,50? Aqui em cima, velho. Eu vim comprar maconha não? Não. Bota a mão pra trás aí e fica de frente pra cá. O policial vai pegar teu nome. Perfeito. Não, vou fazer a pesquisa aqui. Vou estar esperando. Vai lá, cara. Tá liberado aí. Juntei as coisas. Vamos levar lá pra viatura. A viatura aqui fechou. Tá com a chave. Abre aí esse armáriozinho que ninguém abriu. Me dá aí essas sacolinhas tudinho. Aí tu leva só a badilha. Tá certo. Obrigada. Vai. Abre aí essa. Então bora. Bora agilizar esse B.O. Pra gente atender mais ocorrência. Dá uma consultada aí. Se tiver nenhuma restrição. Tá tranquilo. Essa aqui já tapa também. Boa tarde. Como é o nome desse beco? Eu só chamo a beca da Cacimba. Da Cacimba, né? Beleza. Esse outro aí tem nome? Eu acho que é a mesma coisa. Tá. É um emendado no outro já, né? Assim, senhora. A atribuição da Polícia Militar não é proceder à investigação, tá? Isso aí com a Polícia Civil. A gente precisa aí que nós já estamos com uma ocorrência em andamento, tá? Recomendo. Vai pra casa. Evite manter contato aí via telefone, conversa de WhatsApp com esse estelionatário aí, tá bom? E assim que possível, procura a delegacia quando eu estiver registrando, tá? Obrigada. Por nada. Com as evidências recolhidas, a equipe se dirigiu à delegacia para registrar o material apreendido. Um golpe significativo no tráfico local, frustrando os planos dos criminosos. Essa operação é apenas uma de muitas em nossa missão contínua de combater o crime. A gente veio aqui no beco da Cacimba, adentrar no beco, alguns indivíduos correram, abandonaram aqui substância aparentemente entorpecente e alguns equipamentos. A gente tá indo aí até a delegacia pra fazer o BO dessa situação e entregar o material lá. Pessoal, isso aqui, ó, produto entorpecente, tava sendo embalado, né, pronto pra consumo. É isso que destrói a vida de milhares de pessoas, como a daquele senhor que a gente abordou no último vídeo, que tava com 1.400 reais, né, dinheiro que ele recebeu do trabalho dele, que ele tava tirando o dinheiro do sustento da família pra gastar com vício. O senhor vai contar esse dinheiro aí na frente da guarnição, tá? A gente vai procurar na sua carteira, vai revistar a sua bolsa. Se a gente achar aqui alguma parada ilícita, o senhor vai ser conduzido, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sua carteira aqui, policial, por gentileza. Pra alimentar o tráfico, entendeu? Financiar o crime organizado e outros crimes. É uma cadeia de crimes, né? Esses traficantes vão pegar o dinheiro, vão comprar arma, vão comprar mais droga pra vender. E, enquanto isso, os usuários estão destruindo a vida deles, a vida dos seus familiares e a vida dos seus amigos. Então, que você, quando vê aí a polícia abordando um maconheiro, né, um drogado, um usuário, não fique com peninha, não. Não vai dizer, ah, que ao invés de tá pegando uma paradinha, né, poderia tá pegando coisa maiores, sabe por quê? Porque isso aqui é o que financia o latrocínio, né, que financia o sequestro e outros crimes maiores. Então, vamos parar com isso, vamos defender a polícia, o nosso trabalho, né, e eu quero agradecer aí a cada um de vocês que tem nos apoiado, tá bom? Fica aí o recado pra cada um de vocês. Valeu! As novas diretrizes e leis que permitem o consumo de drogas parecem ignorar o impacto devastador que essas substâncias têm nas famílias e na sociedade. O sargento Carvalho deixou claro, o dinheiro que alimenta o vício é o mesmo que destrói lares, desvia recursos do sustento familiar e financia uma cadeia de crimes que envolve tráfico, roubos e violência. Enquanto o consumo é normalizado, vemos um retrocesso na segurança pública e um aumento no sofrimento daqueles que convivem com os efeitos destrutivos das drogas. Precisamos reavaliar essas políticas e priorizar a proteção da comunidade e o apoio às famílias que lutam contra essa realidade. Mas pelo visto, está mais fácil sermos contemplados com a Mega Sena todos os meses do que o tal emana do povo ser realmente atendido. Com as novas diretrizes em vigor, as abordagens policiais agora seguem procedimentos ainda mais rigorosos. A equipe precisa garantir que toda a ação seja documentada de forma clara e que os direitos de todos sejam respeitados, mesmo em operações de alto risco como esta. Estas novas diretrizes exigem transparência total nas operações, incluindo o uso de câmeras corporais e relatórios detalhados de cada intervenção. Isso não apenas protege os cidadãos, mas também assegura que o trabalho da polícia seja realizado com integridade e responsabilidade. Porém, enquanto essas diretrizes visam maior transparência e proteção dos direitos civis, elas também impõem desafios significativos. A burocracia e a necessidade de documentação extensa podem atrasar operações críticas, dando tempo para que criminosos escapem ou se reorganizem. O excesso de cautela, por medo de represálias ou interpretações errôneas, pode enfraquecer a ação policial, colocando em risco a segurança da comunidade.